E aí, gadaiada? Ei, gadu véi, eu nem gosto de tá repetindo o vídeo, mas vocês me obrigam a fazer isso. A gadaiada e até o senador Flávio Bolsonaro tá cobrando da Plim Plim um destaque maior nesse caso do filho de Lula. É, ele tá cobrando um destaque maior. Só que ele esqueceu que nesse tempo aqui, ó, de Jair Renan não teve destaque. Nesse tempo aqui, ó, de Zé Truvão não teve destaque. E vocês lembram da denúncia que o nosso amigo Julián Lemos fez? Que todo mundo ficou, ó, caladinho, pianinho. Então se é pra falar, vamos falar de todos. Veja o vídeo aí. Se essa relação de Jair Messias Bolsonaro com o Michele é só fachada? Fachada. Eu não aguento nem ver. Ó, Julián, disse uma parada aqui que, pra gente analisar, na posse, Bolsonaro tava com o Michele, né? É. Mas se você for olhar nas primeiras férias de 2019, que o Bolsonaro sai lá pra Jetskio, ninguém vê Michele lá. Ele deu uma estapa nela nas primeiras férias que ele foi com a ilha. Ela foi com a ilha, quando ele pegou a ilha, deu uma estapa nela dentro de casa. E ela não tava com ele hoje no discurso. Não tava porque ela tá toda marcada. É, gadaiada, quem são vocês pra fazer alguma cobrança da Plim Plim, quando vocês mesmos se calaram diante disso, hein? Beijinho no chique, gadaiada.